E agora, qual o dedo que põe? Já pode escolher, mas eu prefiro no dedo do meio. Mostra aí pra nós qual dedo que usa. Esse aqui. Deixa eu ver. Ah, bom. Aí você vai pra jogar, você vai jogar, e você vai ficar mais forte. Aí quando você tem mais um pouco mais de prática... Quando você tem um pouco mais de prática, você faz assim. Quatro vezes eu prefiro. 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 Deixa eu ver o que eu prefiro. Beleza. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.